O ser humano, e aí bem especial nossa aqui no Brasil, é que em geral a gente tem que tentar uma maquiada na situação, em geral a gente tem que tentar uma disfarçada, fazer de conta que nada de errado está acontecendo, que a gente está muito bem, a gente tenta dar uma esfriada na panela. Quantas vezes, por exemplo, a gente não está um pouco bloqueado de uma pessoa, com raiva de alguém, chateado com alguém, e ao invés de conversar em certa situação, a gente simplesmente prefere ou a gente vira a cara, ou a gente evita frequentar o mesmo lugar que aquela pessoa, para não ter que cruzar com ela, isso acontece diversas vezes na nossa história. Quando a gente olha para o nosso casamento, às vezes, a gente está lá inquieto, você está inquieto com o seu cônjuge, mas você faz de conta que nada está acontecendo. Para evitar talvez uma discussão, uma DR, como a gente ouviu ontem lá no encontro de casais, a gente faz de conta que está tudo bem, em vez de procurar cortar o mal pela raiz quando diz o ditado. Quando a gente pensa nessa frase, nesse imperativo de cortar o mal pela raiz, eu acredito que ele tem um peso um pouco pejorativo para nós. Porque quando a gente pensa em cortar o mal pela raiz, vem, por exemplo, uma cena do nosso trabalho, aquele cara que é o maior funcionário, aquele cara que falta para caramba, ele não faz as obrigações dele, e aí você sempre escuta o encarregado e fala assim, não, vamos cortar o mal pela raiz, vamos mandar ele embora. Ou você tem aquele amigo que vive dando uma cara com você. Vira e mexe, te magoa, vira e mexe, faz isso que você fique triste. Aí você fala, sabe, eu vou cortar o mal pela raiz, não vou mais me relacionar com esse camarada, não vou mais me relacionar com ele para não ter mais problema. Mas, cortar o mal pela raiz não é algo pejorativo, não é algo ruim em si. Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa saúde, a gente precisa cortar o mal pela raiz quando a gente está doente. Às vezes você está lá com uma febre e tal, aí, peraí, você toma uma antitérmica. Só que a febre em si só não é a doença, é um sintoma de algo que está acontecendo no seu organismo, mas ela em si não é a doença propriamente dita. E aí você toma aquele antitérmico e não adiantou, porque a febre não era o mal na si. E aí você começa a piorar. E aí a gente vai o quê? A gente vai para o médico. A gente vai fazer exames, a gente vai buscar as causas daquilo que estava acontecendo com a gente e aí a gente vai tratar o mal pela raiz. A gente vai tratar a causa do nosso problema. A gente vai fundo lá naquela situação para poder eliminá-la de uma vez. Eu entendo que, na nossa vida, existe uma necessidade muito real para a gente portar alguns males pela raiz. Para a gente encarar algumas situações, da mesma forma como a gente ficar, por exemplo, quando a gente está encarregado da empresa, aquele mau funcionário traz o prejuízo para a empresa e você tem que permitir. Da mesma forma como a gente encarar uma doença, você vai lá, averiga quais são as causas delas e tratar as causas, não somente os sintomas. Às vezes a gente toma os remédios para minimizar o sintoma, mas a gente precisa agir na causa da doença. na nossa vida, isso também funciona assim. A gente precisa examinar a nossa realidade, o nosso dia a dia. A gente precisa olhar para dentro de nós e cortar os males pela raiz. Jesus, no discurso dele, antes da ceia, disse algo muito pontual para nós. Ele falou assim ó, examine-se pois o homem é assim mesmo. Ou seja, cada um olha para dentro da sua vida e dá uma examinada. sabe aquilo que você faz lá no seu hemograma, no seu medicamento? Então faz isso na sua vida. Quais são as impurezas, quais são as necessidades, quais são as coisas que nós precisamos mudar. Em uma certa ocasião da vida de Jesus, ele fez um diagnóstico assim com uma pessoa. Foi muito pontual, mas foi muito assertivo. Conversando com essa pessoa, ele foi lá e ele não ficou na causa. Ele não ficou aliás dentro do sintoma, no superficial. Ele foi fundo, ele foi na raiz do problema. Com certeza, você já deve ter escutado esse texto várias vezes. É o relato que está lá no Evangelho de João, e eu convido você a ver. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. João 4, versículo 1, diz o seguinte, quando você acompanha a leitura. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicária. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E este deu-se por volta no meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana a tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido. E ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem ponte. Com que tirar água? E o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gato? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe dera, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe dera se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, então, Senhor, me dê essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar a tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse, então, Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, privilégio e liberdade que temos de lhe na sua palavra. Isso não vem, Senhor. Nosso pedido, o desejo do nosso coração é que o teu Espírito Santo fale para longe, Pai. Que ele tenha liberdade para falar aquilo que nós precisamos escutar nessa noite, Pai, de acordo com a sua vontade. Nós pedimos isso, nós acabamos isso no nome santo de Jesus. Amém. Com certeza você já escutou essa passagem, esse cenário da vida de Jesus Cristo. Mas talvez uma vertente, por exemplo, sobre os verdadeiros adoradores, porque a serpente do texto vai falar sobre isso. Talvez sobre a misericórdia de Jesus e como ele atendeu aquela mulher e não foi pesada com ela. Sobre como Jesus quebrava os paradigmas, porque ele sendo judeu estava falando de uma samaritana. Aliás, ele sendo judeu estava falando de uma mulher que em si já era muito pesada na cultura. E ali ele sendo uma mulher e uma mulher samaritana. E o judeu não estava bem. A gente pode ter escutado diversos nuances aí desse texto sobre Jesus, sobre o encontro dele com a mulher samaritana. Mas hoje eu queria pensar com você, e quando eu li esse texto eu pensei nessa vertente dele, que a gente precisa cortar mal pela raiz. Que a gente não pode viver uma superficialidade. deixar as coisas por cima e fazer de conta que elas não estão acontecendo ao nosso redor. Quando Jesus se encontra com a mulher e ele inicia lá o discurso e eles começam a conversar, o diálogo vai muito tranquilo. O diálogo vai muito de boa. Até que ele pergunta, e o seu marido? Eu tenho certeza que aquela mulher na hora que Jesus perguntou, e o seu marido? Ela ficou super constrangida. Porque ela sabia a história dela. Ela melhor que ninguém conhecia a vida dela. E aí talvez um pouco tremo ali, nervosa, a resposta dela para Jesus foi, ah, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E talvez ela tenha tentado passar um pano ali na situação dela, vamos dar uma disfarçada. A falta que eu não tenho, ele não vai saber. Eu fico de boa aqui na minha situação. Continuo seguindo do mesmo jeito que eu não seguia até hoje. Só que Jesus era um cara que sabia escutar como ninguém. Jesus era alguém que sabia observar como ninguém sabia observar. E quando a mulher chamou de filho, ah, ela tem um marido, ele faz uma revida muito profunda dela. Ele falava, ah, é verdade, você não tem marido. Porque já teve cinco. E o que vive com você hoje, vocês estão em situação irregular. Esse com quem você vive hoje, não é seu marido. Aquela mulher foi confrontada. Aquela mulher foi desafiada por Jesus. Ela podia ter só disfarçado, fugido da conversa. Mas Jesus desafiou aquela mulher a cortar o mal pela frente. A parar de disfarçar, a fazer de conta da situação era normal. Que aquilo era admissível. A gente precisa lembrar que essa mulher, nesse contexto aqui, a gente está falando por volta do ano trinta ali, trinta e pouquinho, da era cristã, era uma sociedade totalmente pesada. Primeiro que a mulher era meramente aquela que cuidava da casa, cuidava dos filhos. Era esse o contexto que essa mulher está recebida. O contexto onde o divórcio não existia. Onde pensar em se divorciar, é dizer que você ia ficar totalmente à margem da sociedade. Para a gente hoje, às vezes, talvez, escutar esse lado de Jesus. Ah, é verdade, você não tem marido e já teve cinco. Entendeu? E daí? Você pega lá o último comercial da Viva, agora no exemplo, é bem engraçado. Está lá o Fábio Júnior e um menino que sempre faz ele comercial, do celular. E o Fábio Júnior fica, ah, seu celular está funcionando aqui. Meu, eu estou aqui, eu estou tentando, tentando, tentando e não está funcionando. Não está aí. E aí o moleque dá uma risadinha e tira um salto no Fábio Júnior e fala, ah, é para você tentar com o Renata, né? Já casou sete vezes. Você está acostumado a ir tentando. Isso é normal para a gente. A gente escuta isso hoje, em 2015. É natural. Você deve ter um monte de amigo que já se casou mais de uma vez. Mas nessa cultura, nesse período histórico, onde Jesus está conversando com essa mulher, naquela sociedade judaica, isso era muito pesado. Isso não era caralho de boa como a gente encara hoje. E aquela mulher que tentava fazer de conta que aquilo era normal, foi desafiada por Jesus. E através dessa história, desse encontro marcante que Jesus teve com a mulher samaritana, eu queria pensar em três princípios importantes para a gente, para mim e para você, para nós cortarmos o mal pela raiz. Seja ele qual for. A primeira coisa é que a gente precisa ter coragem, gente. A gente precisa ter coragem de cortar o mal pela raiz. Quando a mulher chegou lá e foi pegar água do poço, Jesus virou para ela lá no versículo 9 e falou assim, Ah, me dá água e tal. E ela respondeu, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Existia uma rixa muito pesada entre os judeus e os samaritanos. Antes do advento de Jesus Cristo, teve uma divisão muito clara nos reinos e tal. Depois de umas misturas de povos, o samaritano era um povo judeu também, mas um judeu misturado. Era um judeu puro, igual esse pessoal lá de Jerusalém. E por isso existia uma rixa. Ah não, eles não são judeus verdadeiros. Tem mistura e a gente é. E é bem mais possível para esse povo se misturar. De novo, naquela sociedade a mulher era renegada. Aí, uma mulher que já era renegada pela sociedade, samaritana que já era renegada por um povo judeu, se dispõe a ficar conversando com um homem à beira de um poço. Quando Jesus começou o assunto com ela lá, ela podia já ter cortado a conversa e ido embora, fugindo. Talvez, quando ele perguntou no marido, ela podia até escondido. Olha, desculpa, mas eu não posso ficar aqui conversando com você. Não é conveniente, sou uma mulher casada. Você me desculpa, eu estou saindo. Se aquela mulher fosse vista por outras pessoas, ela podia ser apedrejada, ela podia ser criticada. Mas ela teve coragem. Ela ficou lá, ouvindo o que Jesus tinha a dizer para ela. Para a gente, para que a gente consiga cortar o mal pela raiz, como essa mulher foi desafiada a fazer, nós precisamos ter muita coragem. Nós precisamos ter coragem de assumir as consequências da nossa decisão. Não é fácil cortar o mal pela raiz. Quando a gente pensa, por exemplo, em mandar embora um funcionário que não é bom, que traz prejuízo para a empresa. Isso é totalmente comum. Não é porque a gente é crente que, se a gente for chefe, a gente não pode demitir ninguém. Mas isso não é fácil. Você olhar para um cara que é pai de família e falar, olha, infelizmente, eu vou ter que demitir. A gente já conversou, você não muda. Ou pior é que, às vezes, a gente está vivendo um período de crise econômica muito forte no mundo inteiro. Na empresa que eu trabalho, pelo menos desde janeiro, umas 20, 25 pessoas foram mandadas embora. E eu estou falando de um universo que tinha 130, 150 funcionários no máximo. Então, pelo menos 20% da minha empresa já foi demitida. De janeiro até agora. Mas é um momento de crise. E aí, a gestão da empresa, a gente vai pensar. Eles precisam fazer planos estratégicos e alguns têm que ser mandados embora. Mas não é fácil você olhar para um cara que é pai de família, que tem suas dívidas, que paga financiamento habitacional, trabalhando na parcela do carro, que precisa do convênio médico e fala, olha, está demitido. Tem que ter coragem. Às vezes, quando a gente tem um problema de saúde, problema sério de saúde, que existe para a gente uma intervenção cirúrgica, não adianta a gente ficar tomando antiplomatório, antibiótico, analgésico. Por mais medo que a gente tenha de se submeter a uma cirurgia, você tem que ir lá. Não adianta ficar tentando recursos paliativos para amenizar o sofrimento ou a dor ou só tentar atenuar os sintomas. A gente tem que ter coragem. A gente tem que ir lá e falar, tem que operar? Eu não vou operar. Se é essa a solução, então a gente vai encarar esse desafio. Cortar o mal pela raiz existe para a gente coragem. Existe para a gente encarar a situação e falar, eu vou, estou disposto a pagar o preço. Às vezes, tem a ver com o nosso relacionamento. E aí, por mais que vá gerar talvez um desconforto em chegar em alguém para conversar, por mais que vá gerar talvez uma nova discussão sobre aquele problema, a gente tem que encarar. A gente não pode fazer de conta que aquela realidade não existe e fugir. Pensando, por exemplo, na sistemática do casamento, não tem como a gente toda hora fazer de conta que as coisas estão bem. O casamento de ninguém, com certeza, é perfeito. Nós somos seres humanos imperfeitos, então as nossas relações também são imperfeitas. E aí, se você trabalha em ficar disfarçando, não, tudo bem. Não, está tudo ótimo. Vai chegar uma hora que vai explodir. Que ou o marido ou a mulher não vai aguentar, vai estourar aquela bomba e vai ser muito pior. Porque não tratou. Que não foi lá no cerne, no núcleo do problema, não tratou. Não teve coragem, talvez, de encarar aquela situação. A mulher samaritana ficou lá. Ficou conversando com Jesus. Ela teve coragem. Eu e você, a gente precisa ter coragem. Eu não sei qualquer mal que você precisa cortar na sua vida. Eu sei os males que eu preciso cortar pela raiz. Eu fazendo um exame próprio, olhando a minha vida, eu sei aquilo que eu preciso mudar. E o nosso exercício precisa se olhar para dentro de si mesmo. E pensam, o que eu preciso mudar? Eu preciso ter coragem para mudar essa situação. Mas só coragem não adianta. Porque tem muita gente que tem coragem, mas não vai além. Tem muita gente que tem coragem, mas fica postergando. Um dos sonhos que eu tenho é pular as paraquedas. Tem muita vontade de pular as paraquedas. E eu acredito que não tenho o menor medo disso. Talvez eu tenha um pouquinho e tal, mas... Só que toda vez eu posterga. E eu já estou ramos postergando isso.